A esquerda do seu vídeo, detalhes pretos nas luvas, luta prevista para 3 rounds de 5 minutos São as emoções e a adrenalina do Iron Fight Combat, aqui na tela do Combate, o seu canal de lutas Tá aí, chute debaixo do gol e chama Udi a resposta Agora Rod, chama Udi o japonês, mas quem tá com bermuda estilo nipônica é o adversário dele, eu admito, né? Exatamente Design assim, que me lembra um pouquinho o Japão Você tá muito com o personal style, Luciano, você viu ali que o Moicano bloqueou o chute do Yamauchi Yamauchi entrou no double leg, botou pra baixo Deu o bote ali e já tá por cima, fala Luciano Andrade É claro que a gente não pode nunca menosprezar ninguém, mas o Yamauchi tá em casa, né? Ele é do jiu-jitsu, é muito bom, como eu falei, é um finalizador Não é o ponto forte do Dmitry, com certeza Ou seja, a luta nesse momento, por estar no chão, é toda favorável ao Yamauchi Acho que pode até tentar aqui saber um leg lote, alguma coisa Tavam-se, as pernas entrelaçadas, né? Mas já tá passando a guarda, Roig Toriou pro lado de cá E já montou Toriou pro lado de cá, já saiu na montada Ombrado ali curtinho pra cima do Dmitry Moicano Moicano tá ali na situação complicada O Yamauchi vai descendo a marreta ali, ó, esquerda e direita Vai golpeando O Moicano tenta se proteger, ele colou na cabeça O corpo do Yamauchi O Yamauchi afasta ali com as mãos do rosto Vai batendo com o punho direito, punho esquerdo Vai descendo a lenha, tá em cima do lance ali, tá de olho Árbitra Carla Freitas Deu as cortas, já colocou os ganchos Encaixou o Mataleão Vai apertar Vai apertar E aí está Fechou o triângulo da cintura Bateu Fim de papo A vitória avassaladora do Goichi Yamauchi Espetacular E aí Uma cena muito bonita de se ver Um respeito Entre os dois atletas Avassaladora do Goichi Yamauchi Vitória no primeiro round Luciano Andrade, a sua análise Olha Como diria nosso amigo, o narrador Sérgio Maurício Foi um monólogo Sensacional o Yamauchi Mais uma vitória Se eu não me engano Ele tem uma derrota só Se eu não me engano Ele venceu todas Todas as vitórias foram por finalização Depois até vou conferir Mas sensacional Um cara que aplica muito bem o jiu-jitsu A luta agarrada na MMA Está de parabéns Só que eu posso falar, Rod Dizer que por mim Botava E que para um evento Internacional Está merecendo Está merecendo E lembrando que ele O forte dele é a luta agarrada Mas ele treina a luta em pé Ele é melhorando E esse empenho é irrepreensível hoje Está de parabéns, Amauchi Parabéns para ele Sensacional Perfeito Vamos lá O Chicão Joli já se posicionou Ele vai fazer o anúncio oficial Da vitória do Goitia Amauchi Chicão, é com você O anúncio oficial do vencedor Primeiro round Um minuto e trinta e nove segundos O vencedor Goitia Amauchi Apoioo Boa noite.